Que brasileirão é esse? Cada ponto, cada gol marcado lá atrás faz diferença. Chegamos à rodada final do campeonato mais disputado do mundo e temos um novo líder. Mais dramático, impossível. O Flamengo assumiu a liderança ontem e está com a mão na taça. Mas o Inter ainda luta bravamente, pode reverter a vantagem e ser campeão depois de 42 anos. Quem leva o troféu na noite de quinta-feira? A última do Brasileirão 2020. São Paulo e Flamengo e Internacional e Corinthians. A Globo transmite os dois jogos ao vivo. Cada parte do Brasil acompanha o seu time. Que brasileirão é esse, amigo?